Olá, meus amores! Tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, meu nome é Jéssica Oliveira, seja muito bem-vinda aqui ao meu canal. E no vídeo de hoje nós vamos testar a duplinha de mandioca da Forever Liss. Então eu tenho aqui shampoo e máscara. Tem muitos produtos da Forever Liss que são somente shampoo e máscara. Justamente esses produtos, tipo assim, day by day pra você usar ali rapidinho no dia a dia mesmo. Então eu vou ler aqui pra vocês a descrição do shampoo. Mas eu vou deixar a resenha completa lá no blog em breve. Então aqui fala para cabelos opacos e ressecados. Shampoo Power Life. Fortalece e auxilia no crescimento, resistência, força, brilho e maciez. E tá falando aqui que é um shampoo de recuperação profunda. Tem um pH de 5 e entre 5,5. Shampoo de formulação exclusiva com a extrato natural de mandioca. Jaborandi. Limpa os fios promovendo melhor condicionamento e melhor desembaraço. Além de ajudar na redução da quebra, deixando saudáveis e muito mais resistentes. Com o cabelo úmido, aplique o shampoo mandioca. Massageando gentilmente com as pontas do dedo para formação de espuma. Repita a aplicação e deixe agir por alguns instantes e enxague abundantemente. Então composição e outros detalhes eu vou deixar lá no blog. Sentiu o cheirinho? Tem um cheirinho bem gostoso, mas suave, não é muito forte. E temos aqui a máscara. Também promete e fortalece e auxilia no crescimento. Resistência, força, brilho e maciez para cabelos opacos e ressecados. O pH é de 4 entre 5, 4,0 e 5,0. Com a máscara extrato natural de mandioca e jaborandi, a Forever Lys obteve da natureza vitaminas e minerais poderosos em alta concentração. Para renovar completamente a estrutura de cabelos ressecados e frágeis. A cada uso tornará os fios mais resistentes, macios e brilhantes. Enquanto auxilia no crescimento capilar acelerado e saudável. Alto condicionamento e melhor desembaraço. Além de redução de quebra e controle do frizz. Deixando os cabelos mais saudáveis e bonitos. Aplicar a máscara sobre os cabelos úmidos enluvando. E depois distribuir uniformemente com pente de dentes largos. Deixar agir por ao menos 5 minutos e enxaguar abundantemente. Finalize como desejar. Então hoje eu vou utilizar aqui com vocês o shampoo e a máscara. Como esses produtos não tem produto para finalizar. E eu vou testar ele aqui com vocês. Eu não acho legal eu vir aqui por exemplo deixar o meu cabelo muito secar natural. E aplicar outro creme de pentear. O meu cabelo está natural. O meu cabelo natural é assim. Mais ou menos assim está menos definido. Mas eu vou secar. Vou secar o meu cabelo com a escova secadora. E venho falar para vocês o que eu achei dos produtos. Vou usar ele ali no banho. E volto com o cabelo finalizado. Para falar para vocês o que eu achei. Se eu gostei, se eu não gostei. E tudo mais, tá bom? Então é isso. Já volto com o resultado do cabelo. E aí E aí E aí E aí E aí Então gente, voltei com o resultado do cabelo E como vocês podem ver, o cabelo tá muito lindo Bem macio, bem soltinho Eu vou deixar aí baixos pra vocês verem E vamos falar do shampoo Bom, o shampoo, eu achei que ele espumou bem, tá? Ele espumou bem, tem um cheirinho maravilhoso Mas eu achei ele mais parecido com o shampoo Esse shampoo de limpeza profunda, shampoo detox, sabe? Que deixa o cabelo mais áspero, mais aquela sensação assim que limpou tudo Não que isso seja ruim, né? Mas eu acho interessante falar É aquele shampoo que é meio perolado Chega a ser branco, mas também não chega a ser transparente Igual o de, acho que de coco que eu testei E é isso, eu achei que limpou bem Mas ele deixa o cabelo bem Com aquele aspecto de shampoo, de limpeza profunda Não chega a ser aquele shampoo que parece shampoo de progressiva, sabe? Aqueles shampoo... Ai, gente, esqueci o nome Aqueles shampoo lá, que limpa até a alma Mas ele parece mais com esses shampoos que são mais transparentes Que tem essa limpeza assim profunda do cabelo e tal Provavelmente é público justamente pra poder limpar bem E depois a máscara vir agindo, né? Então é isso, eu achei que o cabelo ficou com esse aspecto de cabelo bem limpo E ele espumou bem A máscara, como eu não mostrei pra vocês a consistência Eu vou mostrar pra vocês Tem um cheirinho bem gostoso também Mas é um cheirinho mais suave Ó, eu vou mostrar pra vocês a consistência da máscara Deixa eu baixar a luz aqui um pouquinho Ela não é, tipo assim, molinha Mas ela também não é muito consistente Ela é na medida certa Eu gostei bastante da textura dela, sabe? Do cheirinho que é maravilhoso Quando eu fui aplicando ela no cabelo O cabelo foi ficando bem molinho Bem malemolente, sabe? Aquele cabelo assim, que vai desmanchando Fui passando assim E o cabelo desembaraçou completamente com a máscara Não precisou assim de pente, né? Pra desembaraçar e depois, mesmo assim Eu venho com o pente Poder ter certeza que o cabelo todo tá com creme e tudo mais Fiz aquela massagem e deixei agir E na hora que eu enxaguei Eu não achei que o cabelo ficou tão molinho Quanto na hora que eu apliquei a máscara, né? O cabelo suga ali a máscara, suga o produto Aí eu enxaguei totalmente, né? Não passei nenhum outro produto E eu fiz a escova com escova secadora Com escova secadora Eu usei a escova da Britânia Tem vídeo aqui no canal E, gente, eu simplesmente amei Olha como que o meu cabelo tá soltinho Tá com brilho E tá muito macia A textura do cabelo tá bem gostosa Falei no vídeo da Forever de coco O Day by Day, coco nude Que as pontinhas do meu cabelo ficaram grudando e tudo mais Esse daqui não ficou O da banho de verniz também não ficou Eu fiquei apaixonada com o resultado E assim, gente, o cabelo não ficou com cheirinho Ficou, assim, um cheirinho de limpeza lá no fundo Mas, ó, eu tô apaixonada E é isso, gente Esse foi o resultado do cabelo O cabelo tá bem bonito Bem brilhoso Numa leveza Que, ó, eu respiro, ele mexe junto Então, assim, gente Esse foi o resultado Agora sim Forever Liz Tô gostando Os primeiros produtos da Forever Liz Eu não tinha gostado muito Mas, gente, unicórnio Eu também não gostei muito Vou testar de novo No vídeo eu mostrei pra vocês Que o cabelo não ficou desse jeito E dá pra perceber muito isso Porque eu faço assim E o cabelo fica aqui pra cima E fica com esse brilho, olha Com esse movimento O cabelo não ficou com nenhum frisado, ó Nenhum espetadinho E é isso, gente Esse foi o vídeo de hoje Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram do vídeo Não esqueçam de dar um like E se inscrever no canal Um grande beijo E até o próximo